Max Vita em São Bernardo, na Vila Pauliceia. Olha, a localização é privilegiada. Venha conhecer. Fica na rua MMDC 645, esquina com a Casper Libro. Todo o comércio da região, universidades tem próximo, você tem aqui hipermercados, tem shopping, tem bancos. E olha, você vai morar muito bem. Apartamento você escolhe, dois e três dormitórios. Sala para dois remédios com varanda, bastante espaço, vaga de garagem, obras iniciadas. Por isso que você tem que correr e já reservar o seu apartamento. O lazer vai contar com piscina, quadra esportiva, churrasqueira, playground, salão para festas, salão para jogos. A segurança também vai ser completa. E o legal é o seguinte, a primeira fase já contratada com a Caixa Econômica Federal, obras iniciadas. E para você ter uma ideia, mensais a partir de 295 agora, enquanto está a obra. Então vamos fazer o seguinte, você vai reservar o seu apartamento de dois ou três dormitórios. Tem aqui uma super oportunidade, porque você tem o crédito associativo da Caixa. Então você pode usar seu fundo de garantia, você tem a menor taxa de juros do mercado, você tem aqui garantia de entrega. Tudo isso para você ficar tranquilo e comprar o seu apartamento. Você que está aí planejando sair do aluguel, escolha já seu apartamento de dois ou três dormitórios. E tem mais, a escritura definitiva no ato da compra. É segurança completa. Venha conhecer o apartamento modelo decorado na rua MMDC 645. Como referência, é esquina com a Casper Líbero, aqui na Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É o Max Vita, plantão diariamente. E para mais informações, 4178 1611. Vem escolher o seu apartamento.